aí pessoal que é o canal chaveira bel falando para vocês aí relativo à atualização de dos do grandu grandu modelo de 8 giga de memória tô tentando atualizar para o android 5.0 é essa atualização pessoal do canal chaveira bel estou fazendo via kiss via que sistema daqui de cabo de dados né conectado é através do sistema eu tenho um notebook da samsung e tem esse aplicativo que é o kiss aí eu no kiss eu fiz uma atualização do próprio kiss no que é né na no próprio notebook ele me deu uma atualização só que essa atualização em inglês aí o que eu fiz eu aceitei era em português a primeira já instalado no notebook eu peguei atualizei essa versão do notebook aí eu conectei o meu celular aqui um que eu tenho aqui antigo que também faço uns vídeos de um grandu ele é o ele é o modelo não fala o modelo certinho dele aqui é o grandu não é o grand prime tô tentando atualizar ele para um dos é para o indus para android 5.0 vamos ver qual versão terminando ali 58 por cento ali na tela tá 58 por cento a câmera não tá muito boa quero ver aqui né aqui descobri uma coisa legal aí serve também para você fazer você que tem um notebook eu consegui fazer por mais fácil pelos porque o notebook é da samsung então esse drive aqui ó que é tem um cai uma chavinha já veio no notebook já veio né aí eu apenas atualizei porque me disponibilizou eu tenho uma atualização do drive no notebook quando é que tem a um ao um ao celular com o cabo comum né inclusive é do do meu o meu microsoft né que eu tô usando aqui filmando é o cabo dele e vamos ver aí que se eu sou beneficiado com atualização se é com a 4.4 se é com a 5.0 não sei né eu já tentei fazer várias atualizações do android via aquela atualização que você conecta na internet vai no configurações do aparelho vai no informações do aparelho e atualizar ali mas ele nunca aceitou é apenas uma vez que ele aceitou uma versão um pouquinho acho que 4.1 ponto alguma coisa mas não mais que isso vamos ver agora né pode ser que seja mesmo mas já é alguma coisa porque às vezes o celular fica mais rápido se for para o 5.0 então né vê que o celular até que a tela trincada mas não não prejudica nada na no touch dele tá tudo funcionando faz tempo que eu tenho ele usa até para fazer vídeo um para mexer nele também né que eu pode ver que tá tudo trincado tudo trincado ali a gente tá em 70 e 77 por 78 agora 79 tá meio até que tá rápido a internet não é muito rápida né e eu vou fazer esse teste e bacana se atualizar para o windows android 5.0 imagina se temos hoje você vai comprar um seu